É isso aí, estamos aqui na BR-116 e eu quero aproveitar aqui esse momento para mostrar para vocês o outro trecho da BR-116 que já era para ser duplicada. Vocês podem observar aí, ó, a minha direita, né, já tem em torno de quase dois anos que essa obra está parada e o pior de tudo isso, rapaziada, é que aqui ficou um lugar muito perigoso, viu? Inclusive já houve vários acidentes aqui, né, vocês podem ver essa parte aqui, ficou sem acostamento aqui, ó. Eles colocaram essas barras aqui de proteção e a obra parou, já tem dois anos parada e aqui agora ficou em mão única, né, que era para ser a duplicação, no caso era para ser mão única aqui só, só para ir todo mundo e aí eles não finalizaram e agora ficou. Uma mão para vir, outra para ir e a parte de cá sem acostamento. O que acontece se um carro, uma carreta ou um carro pequeno aqui quebrar aqui, a pessoa vai ter que parar no meio da pista, né? Ou se por acaso algum motorista imprudente, né, vier fazer uma ultrapassagem lá para cá e você tem que descer para o acostamento, você está perdido. Então, você tem duas escolhas, ou você bate de frente com o carro que vem, ou você bate na mureta aí, né? Então, desde já aí quero deixar aí um alerta aí para vocês aí que são responsáveis aí pela BR-116, que liga da cidade de Santa Bárbara até a cidade de Serrinha. Vamos acordar aí porque a gente não pagamos nossos impostos para estar correndo risco de vida desse jeito aí, não. Inclusive, até tem mais trecho na frente, né, que eu quero mostrar para vocês ali. Vocês podem observar aí, ó, aqui, à minha direita aí é uma via, né, que já era para estar funcionando. E dois anos sem funcionar, e aqui está desse jeito aqui, ó, sem acostamento, ó. E, enquanto isso, né, vida está sendo separada, né, por causa de pessoas que não querem dar continuidade naquilo que já era para ter finalizado, né, rapaziada? Vocês podem observar aqui, ó, que tem alguns lugares aí amassados aí, ó, esse já foi acidente, né, carro para se desviar de outro que vem de frente, às vezes, para não bater de frente e vai para cima da mureta. E vocês veem que o trecho é grande, rapaziada, é grande o trecho, viu? Então, vocês aí, que são responsáveis, vamos acordar para a vida. Vamos acordar porque aqui na BR-116, aqui, quem está transitando aqui é pai de família, é pessoas que estão correndo atrás do ponto de cada dia. Então, merece mais um pouco de respeito, né, porque até então, para você transitar aqui, não é de graça. Vocês podem ver aí, ó, outro trecho amassado aí, ó, que foi outro acidente. Então, como eu estava falando, quem está transitando aqui são pais e famílias, pessoas que não estão passando aqui de graça, estão pagando imposto, beleza?